é uma placa-mãe h61 h2 m2 processador 1155 a um i5 da terceira geração coloquei um pente de memória ddr3 de 2gb só pra fazer o teste tá rodando deixei a tela no setup aqui ó tá aqui pra essa dor eu tô mudando aqui só pra as configurações tá é os 5 da terceira geração tá aqui ó a bagunça organizada só testar vou montar essa máquina a placa-mãe tem a saída hdmi só coloquei o teclado ali só pra fazer funcionar e ai 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 ai